Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Cantinho dos Números no canal No The Clock. A temporada está no seu começo, poucos jogos se passaram, mas isso não impede torcedores e analistas de expressarem opiniões polêmicas e exageradas por aí. Isso vai desde o cara que vai dizer que o time dele é o futuro campeão, até aquele que vai dizer que o time dele não presta mais, que tem que trocar toda a comissão técnica, o front office e o dono. E aqui com o vídeo de hoje, o meu objetivo é dizer o que os números dizem a respeito do desempenho dos times no início da temporada e como isso se traduz no restante da temporada. Então, quais são os pontos que devem chamar a atenção e quais são os pontos em que a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Mas antes disso, eu queria passar por dois recados com vocês. O primeiro deles é o clássico, curtirem, compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal e considerarem se tornar membros aqui do canal. A gente está produzindo bastante conteúdo, ajuda bastante o projeto e inclusive se você procurou e não encontrou o vídeo aqui desse espaço falando sobre os números na semana passada, justamente o vídeo está exclusivo para os membros do canal. A gente está fazendo um rodízio, eu e o Alexandre, toda terça-feira. Uma semana fica disponível para o público geral o meu vídeo falando sobre os números estatísticas da liga. E na outra semana fica disponível para o público geral o vídeo dele fazendo o recap da semana do college. Então, se você quiser acompanhar algum desses conteúdos toda semana, considere se tornar um membro do canal. Agora, então, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo, que a gente tem bastante coisa para falar. E aí, para começar, eu queria fazer uma distinção sobre duas formas que a gente pode olhar essa questão. A primeira delas é que a gente pode olhar a partir do desempenho do time. Então, como o que acontece dentro do campo se traduz em números e como isso tem um impacto no restante da temporada. Como esses números desse espaço a mostrar mais curto agora do começo da temporada se refletem no resultado final da equipe na temporada. Além disso, a gente pode olhar pelo ponto de vista do retrospecto, a campanha, vitórias e derrotas da equipe. Então, começando por esse caminho, a gente tem um ponto que você tem que ficar atento se o seu time começa muito mal. Então, se o seu time começa com uma quantidade de derrotas elevadas, é um ponto, de fato, claríssimo de atenção. É uma das estatísticas mais faladas na NFL. Todo ano tem diversas matérias, análises e afins falando. Ah, quando o time começa 0-2, dificilmente ele vai para os playoffs. E aí, trazendo isso para números mais específicos, desde 1990, somente 11,5% dos times que começaram a temporada 0-2 se classificaram para os playoffs. E aí, se a gente traz esse recorte um pouco mais para algo mais atual, Então, se a gente considera o molde corrente da liga, que são a temporada regular de 17 jogos e os playoffs com sete times por conferência, que está em vigor esse padrão completo desde 2021, a gente teve três temporadas, só dois times começaram a temporada 0-2 e chegaram nos playoffs, que foram o Texans de 2023 e os Bambles de 2022. E aí, dando um passo a mais nessa criticidade, pior do que 0-2 é começar 0-3. E se um time começa 0-3, e a gente olha aqui, olhando para dados desde 2002, que foi quando teve o realinhamento das divisões e a entrada do Houston Texans como última franquia de expansão, desde essa temporada, somente uma equipe começou 0-3 e chegou nos playoffs, que foi o Houston Texans de 2018. E se a gente olha a história inteira da liga, só um time começou 0-4 e se classificou para a pós-temporada, que foi justamente o Chargers de 1992. Então, assim, se o seu time começa 0-2, as chances de playoffs são baixas, se começa 0-3 ou pior, aí você já pode praticamente esquecer e começar a pensar no próximo ano. Já começa a planejar a sua off-season, por mais que o seu time ainda tenha que jogar a maior parte da temporada. Mas aí, olhando para o outro lado da moeda, se o seu time começa muito bem, não necessariamente isso quer dizer que o seu time vai estar na pós-temporada. A gente tem o caso, por exemplo, do Carolina Panthers de 2021, começou 3-0 e terminou 5-12. E também teve o Philadelphia Eagles de 2023, começou a temporada 5-0, chegou a estar 10-1, mas mesmo assim entrou numa espiral negativa, terminou a temporada regular sem nem ganhar a sua divisão, foi para os playoffs como visitante no out-card, perdeu para o Tampa Bay Buccaneers e viu uma temporada terminar de forma melancólica para alguém, para um time que tinha começado tão bem, de uma forma tão animadora para os torcedores e para os próprios jogadores com missão técnica e tal. Então, assim, vamos ter cuidado com o otimismo em excesso, mas no lado pessimista, de fato, aqui existe um sinal e é preciso ter um alerta. Mas, agora, passando para o lado do desempenho em campo, a gente pode caracterizar esse desempenho a partir de algumas estatísticas, então, vai traduzir aquilo que aconteceu dentro do campo para os números, e esses números podem dizer algumas informações relevantes. E aqui, eu vou trazer para vocês um estudo que foi feito pelo ProFootball Focus, que ele considerou três estatísticas para avaliar o desempenho de um time ao longo da temporada, que foram o diferencial de pontos, então, quantos pontos o time marcou menos, quantos pontos esse time sofreu, o IPA ofensivo por jogada e o IPA defensivo por jogada. E aí, se você não sabe o que é IPA ou não lembra, eu sugiro você ir lá no nosso primeiro vídeo, Estatísticas Avançadas para Iniciantes, que lá eu explico em detalhes o que é o IPA, para que ele serve, em quais situações utilizar, então, está tudo lá, mas, então, vamos seguir aqui com a análise que o ProFootball Focus fez, que foi, basicamente, pegar para uma dada semana e tentar entender se o resultado daquela semana poderia ser predito a partir da média dos resultados das outras semanas anteriores. Então, por exemplo, se a gente está na semana 12, eu quero prever qual é o meu IPA ofensivo por jogada na semana 12, baseado no meu IPA por jogada das semanas 1 até 11. Então, foi isso que o estudo fez, fez isso para cada semana e para cada uma dessas estatísticas, e a conclusão que ele chegou foram, basicamente, duas aqui mais relevantes que eu quero trazer para vocês. A primeira delas é que é necessário esperar algumas semanas, de fato, para o desempenho do time se estabilizar. Então, de fato, o que o estudo diz são que é necessário esperar seis semanas. Então, depois de seis semanas, o seu desempenho já fica mais estável e ele consegue predizer melhor o que vai acontecer no futuro. Então, se o seu time teve um bom desempenho ofensivo nas duas primeiras semanas, como foi o New York Hansen nessa temporada, isso não necessariamente quer dizer que, na temporada como um todo, o desempenho vai ser bom. Mas é um bom sinal. Mas, do lado do encontro-exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, no Miami Dolphins das temporadas de 2022 e 2023, que começou com um ataque extremamente explosivo, dominante, com partidas que ele aplicou massacres por aí, e que chegou no fim da temporada oscilante, meio capenga, e terminou em saídas nos playoffs na primeira rodada. A gente tem que tomar cuidado aí com o que, na hora de ser extremamente otimista, com o desempenho num espaço tão curto de tempo, mas, obviamente, você vai fazer uma análise, não só baseada nos números, mas também você vai assistir o jogo. Existe um histórico de outras temporadas, o histórico do quarterback, do treinador, para você ter uma noção melhor se aquilo é algo que vai ser estável ou não vai. Então, também tem toda uma questão de saúde, jogadores lesionados ou não, enfim. E aí, a outra conclusão que esse estudo mostra é que a parte defensiva tem dificuldade de prever o resultado futuro, independente da quantidade de jogos que você considere na análise. Isso acontece muito por conta da característica mais reativa da defesa no jogo. Por exemplo, na secundária, o movimento do jogador, por mais que ele tenha um espaço para cobrir nas zonas, por exemplo, em muitas situações, ele vai reagir ao que o ataque vai fazer. Então, baseado na rota do jogador, o cornerback ou o safety ou o lineback, ele vai reagir para cobrir o espaço que esse jogador do ataque está indo ocupar. Então, em muitas situações, a defesa é, de fato, mais reativa e ela tem mais dificuldade de ser uma métrica estável que vai ter estabilidade ano após ano, semana após semana na temporada. Então, por isso que analisar defesas é um problema clássico e difícil em qualquer esporte. O futebol americano não é diferente, mas é por isso que essa é uma métrica que não teve muito sinal aí nessa análise do Profutebol Focus. Então, se eu puder resumir aqui o que a gente olhou ao longo desse vídeo, são os fatos de que se o seu time começou 0-2 na temporada, você liga o celular de alerta. Se ele começou pior que isso, as chances da temporada dele ter acabado são absurdamente altas. se o seu time teve um bom desempenho em termos de campo e métricas nas primeiras semanas, é um ponto positivo, mas não leve isso como algo que necessariamente vai se reproduzir para o restante da temporada. Espere até cerca de seis semanas e se esse desempenho se mantiver, aí sim você pode ficar otimista que se o seu time não tiver nenhuma lesão, é de fato isso que deve acontecer ao longo da temporada. E por fim, cuidado com métricas de defesa, boas defesas existem, obviamente, mas elas são muito mais dependentes do desempenho do ataque adversário em muitos casos do que do próprio desempenho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na semana que vem. Valeu!